Ah, eu tô pegando! Ah, eu tô pegando! Ah, eu tô pegando! Ex-ministro, ex-ministro, atrapalhado. 3h35, previsão do tempo, para a Cléo. 3h titulares do meio-campo... A informação da Gaúcha, você pega em tudo que é lugar. Agora também na FM 93.7. Gaúcha, tá todo mundo pegando. Eu tô pegando! Tchau!